Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventário, então esse aqui é o lugar pra você. O Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins se você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição ganhei 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Ah, tem dois B aqui. B é minha. No fundo, fundo, fundo tem. Tô no fundo. Tem o A. B é minha, B é minha. É A, último é A. Tá aqui com o meu. Só você tem B. Tá lá no bombear, miado. Miado não, velho. Só planta B. E tá de D. Beitado. O nariz tá K. Pegou K. O meu nome tá GG, 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 mano. Eu não sei. O nariz, o nariz. É que o nariz trocou o nome de todo mundo. O nariz, velho. Meteu o louco, velho. Tem como, velho? O nariz meteu o louco. Caralho, mano. O que que é isso, velho? Olha como é que o meu tá, velho. O que que é isso aqui, mano? Como que ele trocou isso, velho? O que que é isso aqui, mano? Mama, eu arrasa, arrasa, arrasa. Quem que é o arrasa, mano? Eu tô com fome. Doença do caralho. Tem carro, tem carro. Caralho, tá dando dano, mano. Tá dando dano amigo nessa porra, tio. Tem no bombe, tem no bombe, tem no bombe. Bombe, bombe. Nossa, mano. O que não pegou? Morreu na granada. Eu acho que é aí, mano. Ah, velho. Merece faca, hein? Merece faca, hein? Merece faca, hein? Ele foi pra B. Ele fugiu. Ah, não. Nossa, guys. Ele tá atrás da caixa. Olha os dois na faca que mata ele, mano. Pode ir, confia. Tá tão fácil assim, pô. Eu tô até trolando. Puxou um base TR, cara. Tá de AWP, eu acho. Só tem um B, mano. O outro voltou pro caverna. Pro base CT, quer dizer, né? Base CT. Que isso, mano? Ah, tem escuro, mano. Por que você tá aí tão longe? Eu falei escuro. Baixa meu, pô. Mas você tinha que ter ficado mais perto. Ué? Mid na esquerda. Mid na esquerda, né? Tafado. Passou da esquerda. Da B, esvolcou escuro alto. Putz. Tinha um dentro do bom. Tinha um pro fundo agora de AWP, eu acho. Mano, eu escutei e ficou pro fundo. Tá fundo, tá fundo, tá fundo. Nossa, tá vendo como que ficou? Onde que ele tá? Tá no carro, carro, carro. Tá no outro lado do carro. Ah, não. Na faca. Vaca, faca. Show de horrores. Faca, faca, faca. Faca, faca. Show de horrores. Pra direita, volta pra esquerda. Na esquerda da porta. Ali ainda, Beck. Aba. Baranda. Ct. Na porta, na porta, na porta. Mais um ct, guys. Dois ct. Alp e... Riff. Alp ct, cravado o buraco. Tá avançando. Boa, 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 boa. Tem um miado pra B. Tá ceguinho, né? Alp na esquina. Tem no L. Caralho, que é isso? Vou pegar um maicinho e vou embora. Vou pegar um maicinho e vou embora. Mais um, mais um. Nossa, bode. Essa costa é dois, costa é dois. Costa é fundo dois. Faz a game que mata. Faz a game que mata. Dentro do bomb, dentro do bomb. Dentro do bomb. Dentro do bomb. Bombe é meu. Passa. Boa. Boa, varanda foi. Mais um varanda. Caralho, errei tudo. Varanda tem, varanda tem. O meio. Passa o varanda. Passa o varanda. Passa o varanda. Tem meio aqui, tem meio, tem meio. Paralho, eu tento pegar nada. Não foi na hora. O mob e o flash. Ah, boa. Oh, tá louco. Olha aí. HHSzinho. Vamos zoar o mid de scout. Quatro scout mid. Quatro scout mid. Nossa, tomei bala. Alguém tomou lá. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Aonde? Onde? Onde? Parando. Parando, parando. Peguei. Peguei mais um. Tá miado aquele ali da árvore. Crava, crava. Ai, boa. Cadê? Escuro, baixo. Tá na B já. É meu. É o Ace. É o Ace. Ah, roubei. Os caras tão em choque, mano. Foi daquele garagem divertido lá. Esquece, nunca mais. Ih, tem fonte sim. Peguei um B. Dois varanda. Dois varanda e um. Porra, velho. Dois varanda. Comendo varanda. Boa. Boa. Ai, caralho. Tem meio aqui ainda. Caixa. Caixa gorda. Dois meios. Subindo. Na direita, outro. Dois tecados no midi, velho. Dois tecados. Mais um. Valeu. Ai, escuro baixo, escuro baixo. Boa. Varanda, varanda. Por varanda, já passou já. Será que tá botando o terror lá nos caras? Dei do bobe já, rapaziada. Dois de do bobe. Cadê, cadê? Nossa, velho. Tá fudo. Vou baguei. Vou baguei. Eu baguei. Não, eu não baguei. Tá na esquerda. Tá na esquerda. Meu Deus do céu, cara. Não é isso daí. Carro. Saiu do carro. Saiu do carro. Carroca. Mentira. Nossa. Ah, é o nariz. É, é o nariz. Respeita ele, porra. Meio passou. Tem escuro, time. Escuro passando, entrou B. Último escuro alto. Na passagem, entrando agora. Tem menos 40. Meio passando. CF pegou ele nas costas. Carroca, dentro do bobe. Quase, velho. Olha, velho. Que doente mental, mano. Tira rasgando. Aí. Porra, a facada ali ia ser god. Essa é a diferenciada. Ele cega tomando facada, porra. Tá ótimo. Tira rasgando. Tira rasgando. Tira rasgando. Tira rasgando. Tira rasgando. Tira rasgando. Tira rasgando.